O momento tem que o Marcelo tocar a bola com o braço. Rafael Miranda, fala para David Simão, acelera entretanto Danilo Dias entre os centrais da equipa do Marítimo, boa reação do Marcelo, vai haver ponta pé de canto. Central muito forte, muito boa centrada, julga que fez uma época também extremamente positiva. David Simão joga para Yelda. O corte é de Nivaldo. Agora Filipe Augusto a tentar sair. A operação foi fácil para João Luís. David Simão. Mais um cruzamento e este com muito, muito perigo, mas havia a posição regular, assinalada entretanto a Samy. E este é por demais, evidente. Praga. Estamos nos 15 minutos finais da partida. Vires. Lyon agora. Ainda Lyon a criar ali dificuldades a Roberto Ferreira, depois com o Rafael Miranda que estabilizou. Que há problemas para o lateral direito da equipa do Rio Arco. Ele apoia mal o pé direito, completamente mal. Exatamente, parece-me uma pequena entorça. Um jogador que tem tido um excelente comportamento. Muito bom, muito seguro em termos defensivos. Depois, sempre que tem possibilidade, lhe é seguro. A entrar no processo defensivo da equipa e a dar uma boa profundidade ao seu corredor. Vemos as soluções do Banco de Ferreira. Praticamente todas elas novidadas ainda na primeira liga do futebol português. Pronto, senta então a recuperação de Lyon. Ele vai ficar para já, fora do jogo. Antes deste jogo, enfrenta apenas 90 minutos frente ao trabalho da Liga. Já foi a Almiranda. Colheu o passo para David Simão. Estão agarrar, caralho! Ainda Belval. Excelente agora sobre a Lúbano Ferreira. Café Elmiranda sempre nas costas de Lúbano Ferreira e quase, quase um tomado de consequência para o campeão. Anil Dias. Rejeta a velocidade na frente de ataque. Bem Edimar a parar o avançado brasileiro. É Filipe Augusto, Edimar. Braga. Combinar com Filipe Augusto, ainda Braga. 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 Daqui a pouco vai entrar Adilson no marido. Gostar já a falar com o técnico Pedro Martins. Mais uma opção ofensiva na equipa do treinador. Sim, pensará por certeza que o Daniel de Baixo para uma posição lateral e o Adilson para uma posição central. Veremos é praticamente com 10 minutos para o fecho. Também por estarmos no jogo de estreia, não só, mas também por estarmos no jogo de estreia. Se alguma equipa arrisca perder tentando vencer. A partida são esses os indicadores de Pedro Martins, mas na prática veremos. Sobretudo para o Rio Ave, não perder hoje seria interessantíssimo, não é? Sim. O adversário que tem pela frente, pela estreia do treinador, pela equipa nova. E não percebeu um adversário que na época passada não acabou por ganhar aqui, ganhava só o opositor do jogo. Danilo Dias, que ia sempre o Marcelo a dar uma imagem de grande rigor na defesa do Rio Ave. Corte do Vires. Assiste Rafael Miranda. Compasso para Danilo Dias. Até João Luís não tem opções para a direita. A única que estava para trás, Briga. João Guilherme. João Luís. Com Filipe Augusto à perna. Ainda João Luís. Rafael Miranda. Adilson preparado para entrar no Moritimo. Este é Eldon, um dos candidatos a sair no Onze. Vai avançar para León. E mais uma bola que consegue passar. O importante do Nivaldo. E a cobertura do Nivaldo ao seu companheiro. Braga. Cinco homens do Rio Ave no ataque. A equipa partiu completamente. E o Maritimo descendeu bem em carro. É Sambi quem sai no Moritimo. Um dos homens das alas, de facto. No Rio Ave vai entrar também um homem para a frente, top. Top ao Alvadeia, mas uma estreia neste campeonato. Ele jogava no Bolton. E sai Braga. Também mexe nas alas do Nuno Espírito Santo. Sem também pouco registros deste jogador. Um jogador que foi sucessivamente emprestado pela volta das equipas de 2ª e 3ª escala. Virgem da cheia, Marcelo. Passa de risco de Marcelo. Tamba falta a somalada sobre Tarantino. Não adiu sempre de ser entrado no ataque do Maritimo. Isto é um dado que já vem da 1ª parte. Poucas faltas contidas pela equipa do Rio Ave. Veremos se é uma imagem de marca que a equipa quer confirmar. Mas, de facto, é um registro que já vem da 1ª parte. Isto tem a ver também com o sentido posicional da equipa. Equipa que não recorre muitas vezes ou é pouco agressiva ou então tem excelente posições. Eldon. Excelente. Aqui também se vê necessariamente a maturidade do lateral. O jogador que percebe que o seu opositor é deste e então tem um comportamento para fechar essa linha de passe. Poder finalizar a ação. Os dois laterais do lado, nós falávamos um pouco no início do jogo, ver como é que se sentiram e a demonstrarem que vão chegar ao final do jogo com bastante capacidade. Eldon. Eldon. Leão já está a recuperar. David Simão vem nas costas de Eldon e de Leão. Agora a Dilson ainda com uma grande facilidade aqui para o Marítimo, mal se vir. Mas, de novo, Marcelo. Ele tem sido um muro na pesquisa do Rio Ave. Um central não sendo muito alto, muito imponente, é um jogador muito rápido, um jogador sempre muito concentrado. Um bom jogador técnico também. Convém aqui reforçar que esta dupla de centrais do Rio Ave, Nivaldo e Marcelo, deixaram ficar, não no banco, mas na bancada, Jefferson, um titularíssimo já há vários anos aqui. Para além deles há Rodrigues também, mas esse não está ainda nas condições ideais. É uma contratação sonante também do Rio Ave, é um esporte. Sim, mas o Nivaldo também é um jogador muito experiente, um jogador que saiu para o campeonato francês, depois também conseguiu jogar em Valladolid também, com assinuidade. É um bom regresso, é um jogador com tarimba, com experiência. Vemos o lance de há pouco e lá está Marcelo a recorrer até o espaço de Nivaldo para o Porto Anadesco. E agora o remato do Lyon é a ação mais próxima do jogo. Junto de baixo. Boa possibilidade para a Elda. Também sempre tem tido as melhores soluções, Elda. Sim, Júlio, porque ele vai sempre à procura do seu pé. Bom, então ele fecha-lhe muito bem a linha interior e ele não consegue executar. Ou seja, ele tem que simular depois, ir à procura desse espaço e recortar para poder sair do seu opositor. E agora está um homem do Rio Ave, na circunstância top, estendido no Real Vado, com necessidade de entrar a equipa médica do Rio Ave. O jogo caiu um bocadinho de intensidade e de qualidade no segundo tempo, como prevíamos também. Mas sempre o Marítimo a ser mais seguro no jogo, a ser mais confortável. Até não ter hoje também, nos seus avançados, essencialmente os avançados do corredor, grande protagonismo e grandes decisores que lhe levem também a sua equipa para um patamar de vencedor. Robert aproveitou a pausa no jogo para falar com os colegas e pedir que joguem um, dois toques. Pedem um futebol mais rápido este central de Marinho. Boa possibilidade aqui para David Simão. E uma boa recuperação de Tarantino. Muito bem executada. A bola ficou, no primeiro momento, a recepção dele, havia a possibilidade de finalizar, a recortar novamente, mas depois de uma recuperação do Médio Tarantino, muito bem. A cortar a possibilidade de dar êxito. Ainda o pé esquerdo de David Simão vai para o pontapé de canto. E uma boa possibilidade ali que passou ao lado. E agora o golo da equipe do Marítimo aparece por João Guilherme, central da equipe do Ponchal, a conseguir aqui, essencialmente, três minutos dos 90, o golo para uma formação insular na transformação de um pontapé de canto. E agora, naturalmente, Pedro Martins perde cabeça porque fica aqui com praticamente tudo na mão para garantir esta vantagem. Sim, o que me parece é que não há essa necessidade. A equipa é uma equipa estável, uma equipa segura, que não precisa de muitas oportunidades de golo para poder supervisar-se aos seus adversários e estar neste momento em vantagem. Excelente execução. Teve tempo para parar no peito, encher o pé e está aí o golo para João Guilherme. Sim, a zona do parto do WAP privilegia muito a um aglomerado de jogadores no primeiro posto. Já tínhamos visto também noutros cantos o Marítimo a procurar o segundo posto. A zona onde havia mais espaço e agora a ser feliz. Bom, tapé de canto agora para a equipa do Rio Arco. Sim, mas aquilo que tínhamos também dito, realmente que os bancos podem ter conderência. Realmente a entrada do Danilo, a entrada também do David Simão, um terceiro ou um agléssimo de qualidade à equipa do Marítimo. Apresamento de Del Valle. Foi uma das soluções que o Nuno Espírito Santo trouxe no jogo. Apresamento para o Rio Arco. Leone vai tentar colocar na área. Apresamento de Roberto. No recorte do São Paulo. Creio que ainda vai haver uma alteração na formação para o Rio Arco. Vai entrar feliz, é um jovem jogador também. Teremos ainda seguramente 3 ou 4 minutos para jogar para além dos novos. E no caso será o que o Nuno Espírito Santo espera do jogador, é que seja feliz. O homem que vai entrar para a frentinha, tá? Isto é vírus. No tempo para o Ramos. Não, né? Vamos lá.